A teoria da análise de caráter de Heinck tem dados científicos na psicologia ou é pseudociência? Olha, essa da questão da análise do caráter eu até fiz um tempo atrás, na verdade durante a faculdade de psicologia eu fiz uma especialização, comecei a fazer uma especialização, fiz na verdade metade dela de bioenergética, né, que trabalha bem essa questão da psicologia corporal e falar da questão do caráter, né, do Heinck e por aí vai é uma questão assim, eu não me identifiquei muito, tá, agora quando você pergunta na ideia de ser, se tem dados científicos eu não saberia dizer, tá, porque como eu disse, apesar de ter feito isso, porque qualquer teoria que você começar a fazer eles vão falar pra você que tem dados científicos, tá, é igual você falar, você começar a questionar, por exemplo a psicanálise tem dados científicos? Tem, existem pesquisas com certeza, né, não investiguei, então vai fazer mas com certeza existem pesquisas que falam sobre a psicanálise, por exemplo, mas é uma coisa que é difícil você digamos, provar, comprovar de alguma maneira, porque todas, o que a gente consegue comprovar é justamente a eficácia a eficácia daquela teoria, a gente pode focar, talvez comprovar um pouquinho, por exemplo assim, ah suspeito que o sujeito tenha tal, tenha tido, se você notar padrões, né, suspeito que o sujeito tenha tido tal experiência na infância, por isso ele se comporta de tal maneira, aí você vai investigar e ver que uma grande parte das pessoas que se comportam daquela maneira, tiveram aquele trauma na infância, aquela experiência, por aí vai isso ajuda também, às vezes, a comprovar teorias na questão do Heint, eu não saberia dizer se tem, mas é uma coisa bem é, porque fala do corpo, esse negócio das couraças e tal lá dos pontos, aí você tem que desativar os pontos e por aí vai e aí quando você desativa, a pessoa se sente tem uma catarse, né, digamos assim ou começa a chorar, ou se sente melhor e por aí vai e melhora a sua ansiedade, melhora a sua depressão e por aí vai, né traz uma memória nova, né, como se fizesse são nódulos que, às vezes, prendem a memória da pessoa um trauma, alguma coisa assim que aí quando você desativa aquilo, faz a pessoa lembrar de alguma coisa e ter toda aquela sensação física e por aí vai uma coisa que, como eu observava mesmo na especialização é uma coisa que muita gente tinha essa resposta então elas, elas conseguiam responder a esse experimento, né esse tratamento, porque era uma, no caso do malpósio, era muito prática, né então realmente as pessoas conseguiam se sentir bem ou choravam e se emocionavam muito com aquilo e por aí vai no meu caso não é uma coisa que, é, que ajudou, sei lá que eu, pra mim não foi uma coisa muito, não sei não sei se eu era muito descrente da teoria, enfim tá, agora se é considerado ciência ou pseudociência não saberia dizer, tá e você teria que entrar na porque é difícil falar isso de qualquer teoria você tem que entrar lá e pesquisar vai pesquisar a teoria, vai pesquisar em artigos científicos e por aí vai ver se existem dados científicos mostrando, nossa, realmente foi feito uma avaliação aí com mil pacientes que tinham depressão e aí utilizando a análise do, 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 né do, de caráter, né, do Raik e aí viu que melhorou os pacientes blá, 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 ou se comprovou tal coisa com essa análise então tem que ver se foi feito uma investigação científica nesse sentido, tá, pra poder falar isso mas de qualquer maneira é uma teoria reconhecida pela psicologia, né existe, como eu disse, especializações na área e por aí vai tá, então não saberia dizer se é uma coisa que tem dados científicos da psicologia ou se é uma coisa puramente teórica que às vezes são coisas teóricas, né mais filosóficas que você, ah não, eu acho que funciona dessa maneira e tal que ajuda aí a dar um suporte pra teoria, né pra terapia e tal mas que às vezes não tem um dado tão científico mas pode ter eu não saberia dizer você tem que pesquisar pra ver isso, tá como eu não trabalho com isso e tal não é como se eu ficasse também pesquisando, ah, isso daqui é científico isso não é científico e tal a única coisa que eu sei é que a terapia cognitivo comportamental é uma das mais pesquisadas você consegue achar vários artigos sobre isso comparando a TCC com outras formas de terapia comparando a TCC com medicamento usando a TCC pra tratar tal coisa os resultados disso e por aí vai então tem várias pesquisas sobre isso dessas outras teorias eu não saberia dizer e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também porque uma coisa que eu não tome isso como uma coisa ruim tal, que eu vou falar pra você mas é, por que que isso te interessa? a ideia de se é uma ciência se existem dados científicos ou é uma pseudociência às vezes a gente tem que tomar o cuidado com isso de por que a gente está fazendo essa pergunta porque como eu mesmo disse eu não me interesso por isso então por isso eu não sei disso aí e por que aí eu me pergunto agora nesse sentido por que interessaria alguém saber disso? o que importa no fim das contas é se aquilo ajuda a pessoa ou não ajuda a pessoa independente de ser se ser muito estudado ou não ser muito estudado claro que a gente tem que tomar cuidado com mentiras uma pessoa não pode chegar e falar por exemplo nossa é isso é essa é a melhor terapia do mundo é a mais pesquisada é a mais comprovada cientificamente blá 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 e é mentira aí você pode esquecer não, calma aí vamos investigar se é isso mesmo e tal e a gente pode ver isso agora se é é uma pseudociência porque você precisa provar isso para quem? você está num debate com alguém e a pessoa falou que não é ciência você falou não é uma pseudociência eu tenho que provar isso e tal então vai investigar nesse sentido eu não seria a pessoa para te responder isso mas eu acho que essa dúvida essa dúvida essa pergunta que eu estou fazendo para você talvez se questionar isso também sabe porque que isso é importante para você né de você querer saber se é uma ciência ou se é uma pseudociência o que a gente consideraria que seria pseudociências essas coisas principalmente mais é místicas né quando a gente começa a misturar uma coisa muito mística é falar de pontos de energia e tal e querendo ou não na bioenergética tem um pouquinho dessa questão de energia e tal a gente fala um pouquinho de chakra e tudo mais mas mesmo assim né é uma coisa que vai que tem pesquisas científicas que pontam isso né até que hoje em dia tem muitas coisas assim que vão surgindo aí um pouco meio mirabolantes né que misturam muito uma questão espiritual e tal que às vezes é difícil de você comprovar cientificamente tá certo então é isso que eu teria que falar pra você basicamente né resumindo tudo isso porque foi uma resposta meio grande eu não saberia dizer se é uma coisa que tem dados científicos na psicologia se é uma coisa se é científico ou se é uma pseudociência e também uma pergunta pra você e pra outras pessoas que tem essas dúvidas que fazem essas perguntas né por que que isso é tão relevante pra vocês né tipo desde que não seja algo que causa um prejuízo na pessoa que seja algo às vezes que realmente ajuda a pessoa e que seja algo que não seja mentira né que você às vezes tá mentindo falando que ah não é uma coisa super pesquisada super científico o negócio se não for igual esse negócio de coach quântico por exemplo quântico o que é que você tá falando quântico não tem nada a ver com isso não vai causar alteração no seu DNA não existe essa reprogramação de DNA e todas essas coisas né pelo amor de Deus então você vê isso aí totalmente uma pseudociência né essas coisas nesse sentido principalmente agora uma teoria né teoria de formação de caráter teoria de formação da personalidade e tal e como tratar isso às vezes tem ali uma investigação e por aí vai às vezes quando é muito exagerado e se ajuda a pessoa se eles não tão mentindo né falando uma coisa muito além ah vai reprogramar o seu DNA e você vai ser uma nova pessoa você vai desbloquear o seu DNA da riqueza tem umas coisas meio nesse sentido assim e se for umas coisas muito mirabolantes assim ajudam a pessoa e não causam prejuízos também né nas pessoas igual muitos muitos trabalhos que as pessoas às vezes mexem muito com as emoções do outro e tal e não tem o suporte de você trabalhar com aquilo né de você melhorar aquilo de fazer a pessoa sair de uma crise e por aí vai isso é muito delicado isso é muito perigoso esse é o problema esse é o perigo principalmente das pseudociências né de causar uma piora no problema do indivíduo no transtorno do indivíduo da dificuldade dele e até hoje no que eu vejo da bioenergética da análise do caráter tudo aí vai nunca vi relatos de ser uma coisa negativa nesse sentido tanto é que de tudo que eu vi quando a pessoa tinha lá os seus momentos isso da aposta né quando a pessoa tinha lá os seus momentos de ficar muito mal por conta daquilo todo mundo dava suporte tudo mais então assim existe o suporte existe a teoria existe a prática daquilo pra buscar a melhora se funciona ou não funciona aí é uma coisa que vai de pessoa e também se é científico ou não aí tem que ver se é investigado cientificamente ou não mas quando a gente fala de pseudociências o maior problema é nesse sentido se não funciona se pode piorar o problema do indivíduo de você não dar o suporte necessário caso você ative alguma coisa que não deveria estar ativando aí e também se você está mentindo falando umas coisas mirabolantes como o negócio de reprogramação do DNA que não existe certo